Olá, amigos das comunidades germânicas de todo o Brasil. Eu sou o Nilo Sérgio Franck, nasci na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, e sou descendente de Alemanhas. Eu sou o Tilsa, nasci em Juiz de Fora e sou descendente também dos alemães que vieram para formar na Colônia de Dom Pedro II. Então, desde 1998, já morando aqui em Juiz de Fora, nós começamos a procurar e a estudar a história das comunidades desses alemães que vieram em 1858 para formar a Colônia de Dom Pedro II. Nesse período já acontecia aqui no bairro Borboleta a festa alemã, a Deutsche Fest, que nós ingressamos nossos filhos em um grupo de dança e nós na organização deste evento. Até que, em 2015, nós conhecemos o pessoal da CECABE, da Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil, que nos convidou para participar de seu processo de reorganização em Porto Alegre, no Centro Cultural, 25 de julho, naquela cidade. E, nesta reunião de reorganização, nós fomos escolhidos como delegados de Minas Gerais, na região de Juiz de Fora. Além de Juiz de Fora, também a cidade de Teófilo Otônico, situada a nordeste do estado, também recebeu imigração em 1856. Era o que nós conhecíamos. Desde então, quando nós começamos o nosso trabalho, chegamos pesquisando outras cidades, conhecemos outras comunidades, outras cidades do estado, principalmente situadas na região do Vale do Rio Doce e na região do Caparaó, no maciço de Caparaó, onde está o Pico da Bandeira, um dos pontos culminantes do relevo brasileiro. E lá conhecemos as comunidades de Conceição do Ipanema, São José do Mantimento, Alpes de Equitivar, Nuiuaçu, São João do Manuiuaçu e Tueta, que também receberam imigração. Só que essa imigração, nessa região, foi feita dentro do próprio país. Ou seja, vieram de outras cidades brasileiras, procurando então terras, porque nascia naquela região um forte processamento de plantação de café. Descubrimos também recentemente que Barbacena, uma cidade próxima a Juiz de Fora, também tinha famílias alemãs que se organizaram e fundaram recentemente a Associação Alemã de Barbacena. E conhecemos também a professora Maria Antônio, lá de Bom Despacho, que nos anos 20, do século XX, recebeu também duas imigrações alemãs para aquela cidade. Então, hoje, o nosso trabalho, a nossa principal preocupação, e a preocupação deste canal é trazer todas as informações que puderem ser coletadas para que essas cidades possam ser conhecidas. E que em 2024, quando o Brasil comemora os 200 anos da imigração alemã, todo o Brasil possa conhecer a nossa realidade. Estamos juntos nesse trabalho e esperamos que vocês se juntem a nós nessa pesquisa para podermos manter a nossa tradição e os nossos antepassados. E a gente deseja... Muito obrigado a todos!